Vamos lá, pequeno, vou pegar um quarto desse daqui, dois limões e Gengibre em pó, água, nada de açúcar, limão, a gente corta em dois lados aqui, esse que é o segredo aí, para não ficar amargo, e o meio dele, o talinho do meio, aí pode bater com o cachorro, sem amargar, e a gente bate, deixa no ponto, e depois coloca numa garrafa de água, entendeu, a gente fica só, deixa bem fraquinho, pode ir tomando, tomando na boa, as gatinhas só querem tomar essa espalhada agora para emagrecer, então vou fazer forte aqui, o cara está se escondendo atrás da câmera que está com vergonha, a gente está na final do treinamento do Francisco, pegou muita porrada na cara, pegou muito amasso, bateu bastante também, agora já está naquela fase de puxar o freio de mão, descansar o corpo, só para reparar, a gente fez o treininho só um xadrezinho bem leve hoje, para soltar o corpo, depois fez a banheira de gelo, né, aqui eu já deixei cheio, bateu um pouco de água, depois adicionou uma colher de gengibre, a gente coloca, francês está com quantos quilos já? 6,6, vai lutar com quanto? 6,6 a 1, olha agora eu vou entrar numa fase de meu máximo, a minha retenção de líquido, e aí o que sobrar de peso a gente tira suando, na desidratação já botou o gengibre? Não, pode botar também na hora do seu primeiro bastinho cheio de leve, né filho? O pepino dá uma cortadinha, dá tipo uma temperada, dá um gostinho bom, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no coador, só para o gengibre misturar melhor com a água, depois eu jogo de volta, eu vou fazer a magia. A tua preparação para a luta aí, bota aí como é que foi a tua sequência, como é que é a tua semana de treino? Segunda-feira pega Muay Thai, Luta Olímpica? Segunda-feira de manhã eu faço Muay Thai e à noite faço Luta Olímpica, terça-feira de manhã eu faço Muay Thai e à noite faço Jiu Jitsu, aí quarta Luta Olímpica à noite, Muay Thai de manhã, sempre Muay Thai de manhã, todos os dias. Quinta, Jiu Jitsu à noite de novo. Domingo Jiu Jitsu. Hoje é domingo também. Dia do meu menino já treinou, né? Aí no domingo é um dia também que a gente faz o Jiu Jitsu e nos treinos específicos dele pra MMA que mete a uva. A gente vai trocar porrada em pé, vai trocar porrada no chão. Dá uma ajustada nos testes. A gente tá aí, né? A gente tá aí, né? A gente tá aí. Beleza, ó. Passei no corredor só pra... Deixa aqui no corredor na boa. Volto esse aqui pra bater no gengibre. Eu não gosto de cheiro de gengibre, né? Pô, gengibre com baterraba. É a flor de zeco, baterraba é... Diz a linda que é... Tem uma colherinha de... Essa aqui... Tem uma maca peruã. Peguei ontem aqui. Moro pertinho aqui do supermercado La Horta. De um brother aí, um peãozinho. Eu nem sei como é que é o gosto da... Porque eu só tomava... Eu tomava em cápsula, né? Não sei como é que é o... Maca peruã. Cê. Esse batismo pra dar uma magia. Isso tá faltando. Não é, não é, não é, não é? Esse aqui você pega o cara... Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Isso aqui, hein. Aí, aí, a gente vai só equilibrando na água. Vai sentir que tá fazendo bem, solta o bolo. Volta. Mas cara, mas por que tira se vai voltar não sei o que, meu irmão? Isso é nóia minha. Parte do meu ritual. Quando o suco tá muito grosso, ele vai botar a gengiva, vai colocar essas coisas em porra. Ah, não muda, né? Ele fica umas bolinhas assim, ele não dissolve o olhão na água. Quando bate na água mais soltinha, ele mistura mais fácil e depois volta. Ação mágica do Francesco. Aqui a gente não mete mais água. Pronto. Essa aqui é a água que fica rendendo aí. O cara toda hora fica picando. O pessoal curtindo. Na noite, tudo. Pensou em comer besteira, dá um golinho. Não tem nada pra fazer, dá um golinho. Tá secando, coloca mais água. Sempre misturando pra ficar mais... Dá pra deixar bem mais fraco ainda. Chegar em casa, muito mais. Eu peguei o tempo. Eu peguei o tempo. Eu vou dar uma surpreendia aí, velho. Da porrada do dia 10. Isso aí. Isso aí. Tá enganado, né? Pois é, galera. Fica ligado aí. Até a próxima. Ficou tudo mal enquadrado porque esse animal aqui tem vergonha. Aí ele fica se escondendo pro lado, ó. Próxima vez a gente faz um videozinho também mostrando mais técnicas aí, mais defesa de bala, de facada, de tiro de canhão. Valeu, galera. Vamos boclar. Tchau.